Então Wesley, vamos falar aqui de um assunto, voltando a falar a questão da vacina, né? É sempre bom a gente trazer um projeto que vai tramitar em caráter de urgência e autoriza a produção de vacina contra a Covid em laboratórios, né? Veterinários, inclusive, né? Esse projeto de lei, que é do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ele tramitou em caráter de urgência na comissão e agora ele deve ser levado a plenário exatamente pelo caráter de urgência de uma forma muito mais rápida. E ele trata exatamente disso, para que vacinas contra a Covid possam ser produzidas também em laboratórios veterinários. Aí a gente se pergunta, mas é possível? É, porque os equipamentos são os mesmos. O que muda é a forma como é tratado, é manuseado os insumos. Nesse caso, eles vão ter que obedecer um rígido controle, certo? Tanto aquele chamado de biossegurança, que tem que ser igualzinho àquilo que é feito para a vacina humana, como também aquelas exigências e protocolos sanitários. Se o projeto for aprovado, quem vai fiscalizar e regulamentar tudo isso vai ser a Anvisa. Mas é uma forma de garantir que as vacinas produzidas no Brasil, que já vai acontecer pela Fiocruz, possa também ser produzida em laboratórios como esse, laboratórios veterinários. Você acredita, Magalhães, que possa ocorrer isso? A dificuldade que a gente já tem de insumos para produção em laboratórios convencionais e agora nesses laboratórios, inclusive os veterinários. Pode chegar a isso se concretizar? Olha, todo mundo está querendo uma solução para aumentar o número de vacinas, né? Essa informação a gente havia dado, agora o que houve foi um aceleramento da possibilidade de se aprovar essa lei. Ou seja, quando a gente diz assim, qual é a diferença quando uma lei entra em regime de urgência? É que ao invés de ir para o plenário e todo mundo votar, só há a votação das lideranças. Por isso houve essa aceleração na votação dessa lei. É uma boa intenção. Se é factível, aí a gente vai ter que ver, né? Então, vamos lá.